Música Vindos a mais ajudado pra especial e no programa de hoje eu vou falar sobre Superman A minissérie Man of Steel que foi publicada aqui nas edições 1, 2, 3 da mensal da Panini Eu demorei um pouco pra falar porque eu ia esperar fechar o primeiro arco E depois quando chegou a edição número 5 aqui em casa Que eu me toquei que a cada edição nacional a gente tem uma de Superman e uma de Action Comics Então ia demorar mais 6 meses pra fechar e resolvi Ok, vamos falar logo sobre esse início, essa primeira fase do Bendes Essa transição do Bendes pro universo DC E depois, na próxima vídeo, daqui a alguns meses a gente volta pra falar sobre o resto É o início da fase do Brian Michael Bendes, um autor que trabalhou durante muito tempo na Marvel Acho que ele atingiu o estrelato na Marvel Fez... participou de grandes sagas Criou personagens icônicos Acho que um dos... o principal é a Jessica Jones, inclusive, que ela tem seriado Ou teve esse embrólio de mudança de... da Marvel ser comprada e tal Enfim, não vou entrar nesse mérito Mas o lance é que o Bendes, ele é um bom autor Que apresenta histórias muito boas, mas que com o tempo estava caindo numa repetição cansativa na Marvel Ele vem pra DC agora, pega o Superman e tem um grande problema Bem, pessoal, eu vi muitas críticas com esse novo Superman Com essa nova roupagem do personagem Que... me deixaram lá Me... diminuíram a minha expectativa em relação ao título E isso ajudou na leitura, obviamente Não achei tão ruim quanto falam Mas uma coisa que eu não gosto do Bendes Que... é meio complicada É que, assim como outros autores que estão se despontando nesses últimos anos O Brian Michael Bendis, ele tem um problema de criar cronologias pessoais E assumi-las como se fossem a principal E aqui no Superman ele já mostra que está começando a fazer isso Manipulando algumas situações do personagem Modificando outras bem discretamente Mas que com o tempo vão ter um peso muito maior Mas enfim, o que que tem nessa Superman 1, 2 e 3 Foi lançada entre março e maio Agora de 2019 É... Depois da edição comemorativa da Action Comics 1000 A DC, ela reformula a sua... Sua série do Superman A revista do Superman e Action Comics não é mais quinzenal Ela volta a ser mensal Mas pra fazer essa passagem de título Pro Bendes, que vai pegar tanto o Action quanto o Superman Aqui a gente tem uma minissérie que é o Man of Steel Uma nova minissérie chamada Man of Steel E a história vai começar com essa que saiu em DC Nation Nação DC Número 0 Que consiste, basicamente Eu não vou falar sobre a arte porque nenhuma delas Tanto Batman, Detective e Superman São tantos artistas que passam Tantos desenhistas São todos desenhos bons Nenhum deles me desanimou Mas são desenhistas E arte finalistas E coloristas Que a cada edição muda completamente Eles tentam manter até uma certa padronagem Para ter continuidade E são bem sucedidos nisso A gente tem, inclusive O Doc Schoener O Jay Rabot Que tem o Ivan Reis No meio Das edições Mas me incomoda Não ter um artista só Pelo menos por arco Mantém uma equipe de desenho Uma equipe de arte por arco Que cria uma identidade melhor para a narrativa Senão fica tudo meio genérico E eu acho que todas essas histórias No que consta em relação ao desenho Elas são genéricas Elas são bem feitas Elas são contemporâneas A narrativa dela é ágil Tem um ritmo muito bom Mas elas são genéricas Elas não conseguem ter um diferencial de autoria Para bem ou para mal Enfim A revista do Superman Nessa minissérie Men of Steel Vai trazer dois conflitos para o personagem Um é o pai O Jor-El ele reaparece E fala que quer levar O John O pequeno John O Little John Para conhecer a galáxia E ver E mostrar para ele Todo o potencial Que o garoto tem para o futuro O garoto O John ele quer Fazer isso Então a Lois Lane Resolve embarcar na aventura junto Isso deixa Um vácuo Um vácuo de De relação pessoal Onde o Clark Ou o Superman Os dois personagens Diferente do Batman O Clark e o Superman São a mesma São a mesma pessoa O Clark ainda Como principal Ele Ele sofre um pouco de depressão com isso Ele tem que aceitar Que o filho e a esposa dele Estão longe Extremamente longe De forma a ele não conseguir nem acessar Só através de um dispositivo De voz Um telefone É meio que ele foi fazer um intercâmbio Levou a mãe E o E o pai ficou Preso No seu dia a dia A Lois Ela acaba sendo despedida Do planeta diário Mas tem um contrato Para fazer um livro Então ela faz Esse livro cósmico Que a gente vai ver Quando eles se tornarem Mas É uma relação Que o Perry White Com o Perry White Com o planeta diário Que a gente já está acostumado A Lois Lane Ela acaba sempre se afastando E para recuperar Nesse vácuo No planeta diário Que acontece meio que em paralelo Mas é É uma parte importante Do personagem A gente vê o Perry Sofrendo com a saída Da Lois Lane Ele contrata uma nova Repórter De renome Mas ele também está Está sofrendo com essa Com a perda de importância Dos jornais Que vem acontecendo Já há bastante tempo E agora Está entrando Uma decadência enorme E isso é retratado Em Como pano de fundo De outro lado A gente vê Um retcon Ou a destruição De Krypton Na verdade Não teve causas naturais Foi causada por um Um personagem Que quer purificar Tal universo Dos kryptonianos Que ele julga ser Um povo Uma etnia Uma população Extremamente expansionista E que pode causar A destruição De todo o universo Então existe até um Um debate Um debate entre grandes entidades Universais Que esse personagem Que esse personagem Que é muito importante E tem que falar Que ele é um Exato Que ele é um Exato que estão sobrando não sei é uma criação de um novo mega super vilão é meio que desnecessário você sente aquela me passa aquela sensação de um personagem que vai ser super super forte impossível de se vencer até que ele é vencido e vira mais um personagem na que pode ser morto a cada numa numa edição por um escorregão numa casca de casca de banana então bem a história ela é no máximo comum eu não achei tão ruim como todo mundo andou pintando mas eu acho que principalmente pela expectativa que já foi já me puxaram o tapete da expectativa e eu sei de coisas que vão acontecer no futuro que eu não gosto que eu não concordo mas enfim essa é a nova fase do superman que veio de uma fase muito boa durante todo o renascimento e agora infelizmente vai ter uma nova roupagem mas que cronologicamente acho que vai representar um revés mas quando chegar exatamente nesse revés que está me incomodando a gente volta a fazer um vídeo seria acho que no segundo ou terceiro arco que está saindo nos Estados Unidos agora então vocês gostaram? estão acompanhando o superman? não estão? gostam do Bentes? não gostam do Bentes? o que acha que ele pode trazer para o personagem? comente nos comentários a gente conversa nos comentários curta o vídeo assine o canal assine o Shopping do Presto lá no Facebook compartilhe o vídeo que ajuda bastante me siga no arroba Presto Gaudio lá no Instagram onde eu falo mais sobre filmes e séries e é isso espero que tenham gostado até mais e bons quadrinhos